Música 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 Tentando fazer um cross aqui hoje Tchau, tchau. Térmicas ainda falhadas, pequenas, descendente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Primeira térmica da rampa ainda. Se a gente subir, a gente vai bater vôozado. Paraguari na frente. Rampo de Ararapira. Tchau. 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 Vou ter que pousar. Vamos ver o voo dos robôs ali. Tchau. 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 Segurando a decolagem. já estava indo para o prego decolei mal aí achei essa ganhei a rampa mas tem que concentrar senão perco saída opa, perdi a denga ai 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 sol superou ai 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 1.2. Essa tira a gente do vale. E aí 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 E aqui Eu e um gavião aqui. 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 E um gavião aqui. Eu 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 e um gavião aqui. Tchau, tchau. 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 Minhas costas, só que eu fui expulso dela. Vou entrar de novo. Tchau. E aí 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 E aí